Oi, eu sou a Elayne Zanetti, maquiadora profissional aqui de Arasatuba e a convite da Droga Max, hoje eu vim ensinar uma técnica de maquiagem que é a Make Beauty Bom, já temos aqui então, né, um olho pronto e vou ensinar pra vocês como que eu fiz, é muito fácil e eu vou usar o corretivo da Ricoste pra fazer essa preparação da pálpebra pálpebra, que é como se fosse um primer Bom, ó, eu venho aqui aplicando somente no centro do olho e com uma esponjinha pequenininha, venho dando batidinhas e espalhando Bom, então agora, né, eu vou vir com a sombra e eu vou usar esse tom mais rosadinho com um pincel gordinho, que ele consegue trazer um esfumado mais delicado eu vou vindo aqui, olha, no cantinho do olho na minha raiz dos cílios, venho depositando essa sombra vem trazendo até o ponto alto da sobrancelha e aí, olha, você dá uma barriguinha pra tirar o excesso de produto e pra não deixar nenhuma marcação, a gente barra até o final olha como que, fazendo isso, a gente já tira a marcação e aqui a gente, então, tem essa parte da sombra que é, nós vamos usar apenas uma sombra e vou usar agora esse iluminador da Ruby Rose com um pincelzinho mais achatadinho eu venho aqui, olha, aplicando, depositando pra que não fique nenhuma marcação, a gente vem novamente com esse pincelzinho fazendo um movimento de zigue-zague e agora, eu volto novamente pra essa paletinha da Ricoche com esse tonzinho mais claro e eu vou fazer aqui, olha, um pontinho de luz como a gente já usou um brilhinho ali no meio a gente agora vai fazer um ponto de luz mais opaco e agora, pra deixar um glowzinho nessa make porque mesmo que ela seja delicada você pode, né, trazer aí um pouquinho de brilho olha, com o dedinho mesmo, eu venho aqui pegando um pouquinho de glitter e só no meio, no centro do meu olho que eu aplico só pra dar um pouquinho de brilho e agora, ao invés de usar um delineador líquido eu vou usar um lápis preto isso mesmo, um lápis preto pra poder a gente fazer esse delineado então eu vou usar o lápis preto e um pincelzinho, olha, mais de precisão e eu venho aqui, ó pegando um pouquinho esse pincel, esse lápis, ele é bem cremoso então, fica fácil com esse mesmo pincel e com essa mesma sombra eu venho fazendo agora o esfumado inferior bom, agora já vim com os cílios, né, finalizei se você preferir dependendo da ocasião você pode também usar uma máscara de cílios ao invés de um cílios postiço e agora, a gente vai então finalizar com o batom líquido da Ricoche essa é a make pronta eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo